Ali estão as torres de telefonia da Vila de Hidrolândia, o Ibaí Bahia. Eu estou aqui do ponto mais alto da vila, o alto de Seu Joaquim. Vim aqui para filmar a Lagoa do Mocó com água. Lá está o Beco do Cacimbão, a Serra Azul, onde está a Fonte Grande, aquelas pedreiras brancas que vocês podem observar lá, entre a vegetação. Ali é a Fonte Grande de Hidrolândia, daqui lá dá 3 quilômetros. Eu estou aqui, quase no centro de Hidrolândia. E aqui vou mostrar agora a água que está chegando da Fonte Grande, por ali. Pelo Cacimbão e entrando aqui na Lagoa do Mocó. Aqui é a Lagoa do Mocó. Ela não enche mais como antigamente, porque se transformou em roça. Hoje a Lagoa do Mocó é uma roça, podem observar. Aí dentro dela não é mato não, é mamona, é milho, é batata. E ela foi assoreada ao longo dos anos, porque o proprietário daquela terra vicinal ali, ara o terreno e quando a enxurrada vem, arrasta toda a areia para o leito da Lagoa. Aí ela não consegue mais juntar muita água. Mas mesmo assim, hoje é dia 6 de abril de 2019, o que os mais velhos chamam de Enxente de Páscoa. A água que está nessa Lagoa, vem da Fonte Grande do Drolândia. Uma chuva que houve no dia 4, anteontem. Mas que até hoje ainda está entrando um pouco de água, aqui na nossa histórica Lagoa do Mocó. Lagoa que no passado, as pessoas pescavam, tomavam banho, davam de beber aos animais. Hoje está praticamente toda fatiada. São vários donos aí, várias pessoas que têm um pedaço, uma tira da Lagoa do Mocó. Eu sou o professor Romilson Queiroz, estou aqui mostrando esse ponto histórico que muita gente que está aí por fora, em outras cidades, estados, sabem do que estou falando. Da Lagoa do Mocó, da Vila de Hidrolândia, o Ibaí Bahia. Sou o professor Romilson Queiroz, fazendo esse registro aqui. A Lagoa do Mocó, da Vila de Hidrolândia, o Ibaí Bahia. A Lagoa do Mocó, da Vila de Hidrolândia, o Ibaí Bahia. A Lagoa do Mocó. A Lagoa do Mocó, da Vila de Hidrolândia, o Ibaí Bahia.